O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz Padroeira, de um povo a lutar. A gente mineira, te quer exaltar. Não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Que a experiência bonita de estarmos aqui juntos, congregados. Os irmãos e irmãs de longe e de perto, aqui na comunidade orante, ao redor da amada Mãe Maria. Esta experiência nos fortaleça. particularmente na comunhão e na certeza bonita de que o nosso caminho pela palavra de Deus é iluminado. Como luz e como lâmpada para nossos pés. Amado e amada de Deus, nós somos chamados e desafiados permanentemente com as interpelações da palavra de Deus. Porque temos o compromisso de construir no mundo a fraternidade. Convencidos de que a fraternidade é fundamento e caminho para a paz. Para a paz que buscamos. Nesta compreensão e amizade mútuas que nós devemos fomentar entre nós. Nesta comunhão sagrada, devemos trabalhar juntos para construir o futuro comum da humanidade. Este dever recai primeiramente sobre os mais favorecidos. Sobre aqueles que têm responsabilidades maiores. Mas é o compromisso de todos nós. Suas obrigações radicam-se na fraternidade humana e sobrenatural. Apresentando-se sobre um tríplice aspecto. Nós temos o dever de sermos solidários. O dever de trabalharmos pela justiça social. E o dever da caridade pela força da nossa fé. É assim que nós somos chamados a fomentar a fraternidade entre nós. Que nós possamos, acolhendo a palavra santa de Deus, compreendermos melhor nossa tarefa e nossa missão. Vocacionados e vocacionadas que somos. Numa igreja, toda ela de servidores, ministerial. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu o homem não separe. Os fariseus perguntaram, Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Amado irmão, amada irmã, é clássica essa passagem do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Quando os fariseus se aproximam de Jesus, perguntam para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Recordemo-nos, é uma pergunta que vai direto à aliança que nunca perdeu a bênção. A aliança mais importante, a aliança do matrimônio. Eles perguntam exatamente para provocar, mas oportunizam a Jesus de mostrar que nós somos chamados, segundo a nossa condição, a assumir o lugar na aliança com Deus e entre nós. A aliança matrimonial é a exemplaridade da aliança de Deus com o seu povo. Por isso, nunca perdeu a sua bênção, mesmo com o pecado de Adão e Eva. Jesus, por isso, pergunta. Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que não são dois, mas uma só carne. E por isso, o que Deus une, o homem não deve separar. O Senhor, portanto, está mostrando o desafio enorme de se viver a aliança. A aliança do matrimônio, como toda aliança, como a aliança de Deus com o seu povo, de um povo com o seu Deus, não é um algo pró-forma, de qualquer maneira. Tem compromissos, tem exigências, tem razões, tem metas a serem atingidas. Portanto, é preciso que cada um se torne capaz de assumir e de ser fiel aos compromissos da aliança que assume. Os fariseus se fizeram de desentendidos e perguntaram de novo. Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus dá-lhes a razão. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Se o coração humano não se preparar ou despreparar-se para a aliança, não será capaz de vivê-la, de dar conta e de sustentá-la. Haverá de dissolvê-la. Portanto, a dissolução do matrimônio deve-se exatamente à dureza de coração. Não porque Moisés compreendia esta aliança de maneira relativizada, mas exatamente por compreender a incapacidade pela dureza de coração. E Jesus, por isso, desafia dizendo que quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos ficaram desafiados. Desafiados como devemos estar desafiados ao pensarmos todos, cada um no seu lugar. Temos que assumir o compromisso da aliança que nos cabe. É um enorme desafio. Por isso, os discípulos disseram, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. E Jesus explica-lhes, nem todos são capazes de entender isso. Só a quem é concedido existem homens incapazes para o casamento. Nasceram assim outros porque foram assim feitos. Outros porque se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. É preciso, portanto, compreender que somos povo da aliança. Povo da aliança com Deus. Somos da aliança entre nós, das alianças, como a aliança matrimonial, como a aliança na vida consagrada, como a aliança na responsabilidade profissional bem exercida. Somos de aliança. E precisamos, portanto, ter um coração que nos capacite e nos sustente na fidelidade à aliança que assumimos. Peçamos a Deus a graça dessa consciência para que nós sejamos fiéis e na nossa fidelidade possamos ajudar a sustentar o mundo na direção do amor, da verdade, da justiça e da paz. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira Feliz Padroeira Feliz Padroeira Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar não só lá na terra tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra tu és esplendor.